E aí, cara, porra de caralho, olha aí. Tá jogando aí, vou gravar uns minutos aí. Opa, parece que não repreende pra esses minutos aí. Passa vergonha. Eu não tô uma grana, eu peguei esse de olho no caramba. Essa câmera aqui é da venda. Estou olhando sem desfinação. Isso é por todo o governo. Isso é por todo o governo. O que a gente quer medir? Deixem-se comigo, limpe o governo. Ok, Beison. Está limpo. Dá uma procuração. O contêngue é o cidadão lá no... Vou virar uma ajuda aqui mesmo. Ah, meu Deus! Guth, você tá aí? Você tá aí? Eles estão mortos na semana. Relaxa aí jogar amanhã, você zega. Seu filho meu da espada. Eu acho que tudo tiver coisa em português. Ela tá loucão, mano. O que fizeram com ele, Hudson? Eu tenho um helicóptero! Esse cara é bom mesmo, hein, mano? Passou esquema do seu, né? Dublado. É um copio! Parece que saúde a roubar o helicóptero! É um copio! E isso até ligar, sei como agora ele está só assim, não vale o topo. E isso até ligar. É, já deu um banhozinho no menino.